Música Em nossa quarta aula no projeto Bossa Criativa, eu vou cantar e ensinar as cirandas pernambucanas. Claro, só dois temas que eu escolhi, porque são muitas cirandas tradicionais, e nós vamos então trabalhar com dois temas muito bonitos das cirandas tradicionais de Pernambuco. As cirandas são um gênero musical muito forte, muito bonito. E só para a gente contextualizar, as cirandas naturalmente eram dançadas na areia da praia, em noites de lua, tradicionalmente com muita frequência. É claro que hoje em dia as coisas mudaram muito, não tem o hábito, não se tem mais essa tradição de se dançar cirandas com frequência nas praias. Porém, esse é o nosso objetivo aqui nas nossas aulas, trabalhar com a memória, a tradição, atualizando sempre essa memória, trazendo para a sala de aula, trazendo para o dia a dia do educador e das pessoas toda essa tradição, atualizando sempre de modo que a gente possa manter a cultura viva nessa atualização permanente. Esse é o nosso objetivo com as nossas aulas. Não é somente ensinar a música, é ensinar o fazer música, o estar com a música, o sentir a música. E nada melhor do que dançar, do que fazer uma roda de cirandas. Sim, é uma dança de roda, é uma dança circular. Você dá as mãos, faz uma grande roda ou uma pequena roda. Podemos fazer rodas concêntricas, de modo que a grande gire para um lado e a de dentro gire para o outro. Mas o que importa é pegarmos esse movimento paternário. Vamos sentir. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E um, o corpo vai para frente, olha que bom. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você vai dar as mãos. E se você quiser que a roda gire para a direita, é o pé esquerdo que começa. Então, o pezinho esquerdo vai para frente e a roda gira para a direita. A gente chama do movimento tesoura, porque é um cruzamento, sim. O pé esquerdo puxa e a roda vai para lá. Isso. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três. E se for o contrário, se a roda for girar para a esquerda, é o pé direito que puxa. E um, dois, três. E vamos cantar, então. Canção 1. Ciranda 1. Vamos lá. Achei bom e bonito O meu amor dançar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira Vem cirandar Mas achei bom Achei bom e bonito O meu amor dançar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira Vem cirandar A canção 2 Eu mandei fazer uma casa de farinha Vem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa o sol, passa a chuva, oi, passa o vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Que bonito, hein? Isso aí Agora, um grupo vai aprender Antes de você ensinar a dançar Tem que fazer com que os seus alunos cantem Cantem bem Conheçam bem a música, né? Não pode ensinar a dança Antes de ensinar a melodia e o ritmo Então, depois que todo mundo aprendeu As duas canções O Eu Mandei Fazer Uma Casa de Farinha E o Achei Bom e Bonito Você pode fazer, então, a roda A roda de fora Que vai começar assim Eu mandei fazer uma casa de farinha Eu mandei fazer... Olha que beleza É aqui que vem a puxada do pé esquerdo Eu mandei fazer uma... Isso, muito bem E a roda de dentro vai girar pro outro lado E é o pé direito que vai puxar e vai cantar Achei bom e bonito Só quando é que o grupo entra no Achei Bom? É em cima do verbo fazer Olha só Eu mandei fazer... No Z é que você entra Achei bom e bonito Entendeu? Ah, vai ficar muito bonito Vou usar o violão Pra poder, então, exemplificar melhor Vamos lá Olha a roda de ciranda É o movimento das ondas do mar Eu mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa o sol, passa a chuva e passa o vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Eu mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa o sol, passa a chuva e passa o vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar E agora? Eu achei bom e bonito Eu achei meu amor dançar Ciranda maneira Vem cá cirandeira Vem cirandar Mas achei bom Achei bom e bonito Meu amor dançar Meu amor dançar Ciranda maneira Vem cá cirandeira Vem cirandar Eu mando fazer uma casa de farinha Tem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa o sol, passa a chuva e passa o vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Quando você consegue essa harmonia das rodas que dançam para um lado e dançam para o outro Você já passou muita informação para os alunos Você passou esse tempo quaternário Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Usando o instrumento mais forte Que aqui eu estou usando um pote de vidro como instrumento Mas aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três E lá vai E roda para um lado E roda para o outro Duas rodas Que beleza Aqui vai para o lado direito O pé esquerdo é que puxa E um, dois, três, quatro Sempre fazendo o peixinho Peixinho e a mão dada E dum Olha o movimento das ondas do mar E a roda de dentro Se quiser fazer, né? Que vai puxar para o outro lado Vai lá para a esquerda E é o pé direito que vai puxar E um, dois, três, quatro E um, dois, três Olha o movimento das ondas do mar E assim você vai infinitamente E vai dançando E vai dançando E vai imaginando aquela praia bonita O ar Olha, não há quem resista a uma roda de ciranda Então, esse é sempre o andamento Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três E você vai sentir Quando músicos se juntam para tocar a ciranda Eles entram na cadência E fazem com que essa roda gire Mesmo que todo mundo se confunda O pé para lá e o pé para cá Mas esse tempo forte Não vai se confundir Então, lembrem-se Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E a ciranda vai girando, vai girando E a ciranda vai girando sem parar Eu vou cantando, vou cantando Debaixo desse lindo luar Vamos todos ir a andar 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 Vocês podem ouvir essas duas cirandas Achei bom e bonito e mandei fazer uma casa de farinha Eu cantei no meu álbum Brinquedos Cantados E vocês podem conferir Ele está lá, está lá no Spotify Disponível em todas as plataformas digitais Vocês podem conferir a letra completa Para quem não conseguiu pegar a letra daqui Então são duas cirandas tradicionais de Pernambuco